Olá pessoal, bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos de volta, eu e o meu filhão Henrique! Vamos trazer para vocês uma receita de como lavar sua roupa, deixando ela super limpa, cheirosa, perfumada, macia, não vai precisar nem de amaciante com esse sabão líquido que a gente vai fazer aqui, tá? Gente, o que a gente vai precisar? Apenas de um sabonete ralado e duas colheres de bicarbonato. O bicarbonato vai limpar sua roupa totalmente, tá? O sabonete vai deixar um cheirinho maravilhoso. Esse barulho é da minha máquina que tá despejando água. Então, gente, uma dica para você tirar o cheiro de sabonete ou sabão quando você for fazer suas receitas, você coloca, enche o liquidificador de água e coloca um pouquinho de vinagre, deixa ali de molho uma horinha, já sai o cheiro totalmente, tá? Do sabonete, do sabão, do produto que você for bater ali, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu vou pegar esse sabonete aqui, que o Henrique ralou, porque ele ama ralar sabonete, qualquer marca, tá? Vou colocar dentro do nosso liquidificador novo, estamos estreando. A gente vai deixar aqui de molho com duas colheres de bicarbonato, aqui está o bicarbonato, a gente vai deixar em um litro de água da torneira, água torneiral, temperatura ambiente. Vai ficar aqui meia horinha, pra quê? Pra ele amolecer bastante, pra quando a gente for bater, ficar mais fácil pra ele dissolver. Pronto, tá aí, gente, daqui 30 minutos eu volto com vocês e com o Henrique. E é isso, pessoal. Fui! Fui! Bom, pessoal, já tem meia hora que meu sabonete tá aí de molho. Lembrando, coloquei um litro de água, né, temperatura ambiente, com duas colheres de bicarbonato. Agora a gente vai bater e depois vamos dar continuidade na receita. Bom, gente, o sabonete ficou numa consistência bem pastosa. Ó, ele fica bem pastoso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir aqui pra bacia, tá? Vamos colocar ele aqui numa bacia. E pra não tá desperdiçando aqui nada, a gente vai colocar mais um litro de água aqui, ó. Temperatura ambiente. Pra bater. E aqui, gente, é opcional, tá? Vou colocar um pouquinho de corante comestível azul. O restinho acabou de acabar. Já. 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 Vou colocar aqui a nossa mistura. Então, gente, ele ficou nessa consistência aqui, ó. Bem cremoso, tá? Aí a gente vai despejar mais esse aqui. Um litro de água aqui, ó. E vamos misturar bem. Aqui a gente tem uma garrafa de dois litros, né? E aqui ainda sobrou sabão líquido. Vou colocar em outra garrafa. Mas agora eu não tenho. Então, é isso. Essa espuma vai abaixar. Tem bastante espuma. Depois eu posso tá acabando de encher aqui também. Então, pessoal, a dica de hoje é essa. Sabão líquido. Sabão em pó tá caro. Então, vamos lavar roupa com sabão caseiro mesmo. Sabão líquido. Que deixa cheirinho na roupa. Não precisa nem de amaciante, tá bom? Vou deixar um link dos outros canais na descrição do vídeo. Vai lá. É um canal de culinária. Um canal de artesanato. E a dica de hoje é essa. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Um beijo. Fui. Até o próximo vídeo.